Fala aí, menor, beleza? Mais uma aula do nosso curso de Informática Básica, que eu sempre esqueço o curso. Vamos responder mais dúvidas hoje e faz uma aulinha linda e maravilhosa pra você. A gente vai tirar várias dúvidas hoje, você que tá aí, bonitão, tá? Bonitona, lindeza essa pessoa. E vamos falar de várias coisas aqui, baseado nos comentários de vocês, pra compor essa nossa aula linda e maravilhosa, beleza? User FG5, ele já apareceu algumas vezes, hein? Será que eu consigo configurar transistores para controlar as luzes acedas e apagadas em uma casa? Configurando pelo computador ou pelo celular? Vamos lá. Alfredo, eu quero controlar minha casa. Usando um transistor eu consigo fazer isso? Não, o transistor não é feito pra isso. O transistor é um componente pequenininho que existe dentro de vários dispositivos eletrônicos hoje. Ele não tem essa função de ligar e desligar as casas. O que você pode utilizar é um equipamento chamado SonOff. SonOff é um tipo de equipamento que você pode comprar pra botar na tomada, pra ligar e desligar as coisas através da Wi-Fi, utilizando a Alexa. Se você quiser, ou utilizando o celular pra fazer isso. Vende aí nesses sites aí chineses e você consegue colocar pra automatizar a sua casa e controlar todas as luzes da sua casa, chuveiro, tomada, ligação de lâmpada, tudo utilizando o SonOff. Só que você tem que comprar um SonOff pra cada tomada, pra cada dispositivo. É até barato, vamos pensar assim, né? Então uns 30 reais, 25 reais, depende da época que você tá comprando isso. Mas ele ajuda bastante. E aí você consegue controlar pelo celular ou pelo computador, dependendo do que você estiver usando. Antigamente, eu fazia muito projeto pra escola, utilizando a porta paralela da impressora. Bota aqui, Paulinho, a impressora antiga e a porta paralela, como é que é? A gente usava essa porta paralela porque tinha oito fiozinhos ali, que você poderia controlar até oito dispositivos utilizando aquela porta. Mas hoje em dia os computadores não têm mais essa porta paralela. Por um tempo vendia-se um adaptador que a gente ainda conseguiu usar, mas hoje já não vale mais a pena. Você pode usar só o Wi-Fi num SonOff da vida, ou num Arduino, alguma coisa do tipo. Beleza, user? Acho que eu respondi. Próxima pergunta aqui, ó, é do Guilherme Edus. Edus de educandos? Muito boa aula, meu provedor no próprio site vende como 500 MB. Isso aqui ele tá falando com relação à aula que a gente falou a diferença e como calcular a velocidade de internet. Meu provedor no próprio site vende como 500 MB quando realiza o teste dependendo do equipamento e chega a passar de 500 MBPS. Está correto isso? Vamos lá, vou usar meu caderninho aqui, hein? Então, se na sua operadora tá escrito lá no site assim, ó, 500 MB maiúsculo, esse B maiúsculo aqui, ele representa byte. Isso normalmente é utilizado pra medida de armazenamento, tamanho do pendrive, do HD, essas coisas. O certo seria ter 500 MB minúsculo PS, que é de megabit por segundo. Então, supostamente, o teu site, o site da operadora que você usa, tá dizendo que a tua internet é oito vezes mais rápida. Porque um byte é igual a oito bits. Então, se eu digo que tem 500 bytes, quer dizer que ele tá vendendo oito vezes mais internet. Isso não funciona assim. Toda vez que eu falo de medida de armazenamento, eu uso byte, B maiúsculo. Quando eu falo de velocidade de internet, eu falo de B minúsculo, que é o bit. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, se você tá na tua casa, e eu respondi isso no Instagram agora, o seu roteador sem fio, né? Ele tem lá anunciado, olha, 3 GB de Wi-Fi. E aí você é, pô, 3 GB? Pô, minha internet lá de casa é de 500 MB, eu vou ter 3 GB. Primeiro que você não vai. Se você tem uma internet de 500 MB, independente da velocidade da tua Wi-Fi, você vai ter 500 MB de internet. Ponto. Acabou. Só que depende de outra coisa. O buraquinho onde entra a internet, chamado de porta One, esse buraquinho, ele precisa ter suporte a 3 GB também. Não adianta nada. A tua Wi-Fi suportar 3 GB de velocidade, a tua internet suporta 500, mas a porta, o lugar onde você bota o cabo de rede, só suporta 100. Se o lugar onde entra a internet, o cabo, ele tem 500 de velocidade, mas o lugar que ele é conectado no roteador só suporta 100, a velocidade da tua internet vai ser 100. Então, o que você precisa fazer quando você vai comprar roteador hoje? Você tem que ver a velocidade da Wi-Fi, mas antes de tudo, vê a velocidade da porta One. Vem escrito One na descrição do equipamento. Essa porta, ela tem que estar escrito ou 1000 do lado, ou tem que estar escrito gigabit Ethernet, que é a tecnologia que suporta até 1000 de velocidade de redes. E aí, se você tem uma internet de 500 MB e a porta que você está usando tem 1000 de velocidade, você vai manter os 500 de internet. Agora, se a sua porta não tem 1000, você vai ficar limitado à velocidade da tua porta. Ainda tem outro problema. O cabo que você liga nessa portinha, ele tem que ser um cabo que também suporte 1000 de velocidade. Para esse cabo suportar esse 1000 de velocidade, ele tem que ter uma categoria certa. Tem que ser um cabo que a gente chama CAT 5E ou CAT 6. Tem outros que são melhores, né? Mais CAT 6, 6A. O seu cabo, ele tem que ser de categoria 5E. Então, você vai ter, Moço, eu quero um cabo ver se a minha internet está boa ou melhor a minha internet. Você tem que trocar... Não vai deixar a tua internet mais rápida, tá? Só vai deixar a velocidade que você realmente contrata o serviço. Você tem que ter um cabo pelo menos categoria 5E que suporta até 1000 de velocidade. 1000 MBPS, tá? Pezinho milústico. Beleza? Sempre presta atenção nisso. Não adianta nada. Você vai contratar um serviço gigante de internet, vai pagar um dinheirão e nunca vai ter essa velocidade porque você está usando uma parada lenta. Próximo aqui, ó. Guilherme Menezes da Silva. 8439. Então, quanto mais hertz, melhor. Ele está falando do processador. Então, imagina só que eu tenho dois processadores. Um AMD e um Intel. Esse processador AMD, ele tem 2,8 GHz de frequência. Enquanto o Intel tem 3.500 3.5 GHz de frequência. Olha aí no cabum agora para você ver se ele tem 2,8 e 3,5. Deixa aqui nos comentários. O processador Intel, ele vai ser mais rápido do que o AMD? Sim ou não? Responde nos comentários para mim. Dá um tempo para você pensar. E aí, a resposta é o quê? Depende. Vai depender de qual é a geração do processador. Vai depender das características físicas internas do processador. Vai depender da quantidade de memória cache do processador. Vai depender da arquitetura do processador. Se você comparar um processador que ele é i7, 13700K. Ah, e esse 13700K, ele tem 3,5. Você tem o i7, 13750K, que ele tem 4,2 GHz. Com certeza, esse daqui é mais rápido. Porque são processadores iguais, da mesma arquitetura, da mesma geração. Eles são muito parecidos. Eles são idênticos. Só muda a frequência. Um tem uma frequência um pouquinho maior. Esse aqui, com certeza, é mais rápido. Agora, quando você compara processadores com arquiteturas diferentes, não tem como você comparar sem saber as informações da arquitetura e da tecnologia. Um processador AMD, ele pode ter 2,8 e ser mais rápido que um Intel 3,5. Assim como você pega um processador ARC Apple, que ele é mais rápido do que processadores 3,5. Às vezes, um processador ARC tem 1,2 GHz de frequência e ele é mais rápido do que um Intel 3,5. Porque depende da arquitetura. Então, antes de você bater o martelo e falar, é mais rápido que a da frequência? Procura saber a geração, que basicamente é o ano, quando ele foi fabricado, e as tecnologias embarcadas nele, para você saber se ele é mais rápido ou não. E aí, o ideal seria testar os dois, ou analisar testes de vários sites, para você saber qual que é a melhor ou não na hora de comprar, beleza? Então, só o HZ não determina a velocidade. As pessoas chamam de velocidade. O meu processador tem 3,5 de velocidade. Isso está errado. É a frequência dele, é a quantidade de coisas, de ciclos. Dá uma olhada na aula, onde eu explico isso melhor que você vai entender. Próxima pergunta aqui, é o seguinte, Cami1542, eu queria entender como o computador sabe a hora que ele precisa converter um binário para um carácter ou para um número em si. Porque o A em binário também é uma representação numérica para esse mesmo binário. Basicamente, funciona assim, tá, Cami? O computador só entende pulsos elétricos. Quem vai determinar se aqueles pulsos elétricos, aqueles binários, são letras ou números, é o sistema operacional. Então, de acordo com o tipo de instrução que ele recebe, ele sabe se é alguma coisa lógica ou se é alguma coisa aritmética. Então, a gente ainda tem que entender que dentro do processador, fisicamente, ele tem algumas instruções básicas que ele consegue pensar para realizar cálculos e fazer a interação com o sistema operacional. Através desses comandos básicos que o computador entende junto com o processador, ele consegue definir o que é número e o que é letra. Isso porque tem representações que determinam isso. Por exemplo, quando você está usando o teu computador que tem essa representação 0x e os números aqui depois, ou algumas coisas depois, isso aqui quer dizer que é um hexadecimal, por exemplo. Então, o computador vai trabalhar com identificações que vão determinar o que é binário, o que é um carácter, o que serve para letra, o que serve para número. Então, ele tem marcadores para separar coisas diferentes. Assim como a gente tem, por exemplo, marcadores para a nossa vida. Foi o que eu sempre falo nas aulas. É o que eu sempre falo nas aulas. O computador é exatamente igual ao ser humano, só que é processado pelo ser humano. Ele é programado pelo ser humano. Se eu te escrever isso aqui, isso aqui é o quê? Número 200, mas é o quê? Você consegue saber o que é? Não, né? Mas agora, se eu botar um R cifrão na frente, você sabe que é dinheiro, moeda brasileira. Se eu coloco isso aqui na frente, você sabe que é dólar. Então, esse marcador é para representar que o valor que vem a seguir é alguma coisa. No caso, R$200, moeda do Brasil. No caso aqui, R$200, moeda americana. Então, o computador também trabalha com esses marcadores para diferenciar o que é letra, o que é número, o que é para fazer cálculo, o que não é, entendeu? É um pouco mais complexo que isso, mas basicamente a gente tem esse tipo de coisa. E a última aqui para a gente ir embora. Juarez Filho. Meu HD tem uma diminuição considerável. É de 500 GB, mas só tem 465. Então, vamos lá. Na aula, eu falei que se você tem um HD de 500 GB, não vai ter 500 GB no teu Windows. Vai aparecer menos. Quer ver só? Vou abrir aqui o meu computador. Quando eu venho no meu computador, eu tenho um HD de 240 e ele só tem 237. Ele nunca mostra a quantidade total. A gente já viu isso na aula, volta nas aulas anteriores, que é por conta do sistema de medidas, né? O computador trabalha com 1.024, porém o sistema internacional de medidas trabalha com 1.000. E aí, quando eu tenho essa diferença aqui de 24, no total de espaço, dá aquela diferença que a gente vê. No caso dele, né? Ele falou que tem 500 GB, mas só tem 465 aparecendo lá. Primeiro motivo por ter menos. Essa questão das medidas que a gente falou nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores. Segundo motivo. Existe uma coisa chamada setores reserva. O que seria isso? Todos os HDs, SSDs, esses tipos de dispositivos, ele tem alguma parte dele do total de armazenamento que ele tem, que são setores reservas. Que assim, se algum pedacinho do HD queimar, ele tem como ser substituído por um setor reserva. É como se fosse um backup de pedaço do disco. Então, por que está mostrando menos? Por conta da medida. E também porque eu tenho setores reservas. Parte do HD que são reservadas para quando algum pedaço do HD dá problema, utilizar esse setor reserva. Quanto que dá problema? Quando tem uma coisa chamada setores defeituosos. Isso quer dizer o seguinte, que algum pedaço do HD pode queimar, e aí o setor reserva entra na jogada para você não perceber essa perda. Lógico que é evidente que eu tenho uma quantidade finita de setores reservas, tá? Eu vou ter ali, sei lá, 100 MB de setor reserva, 1 GB de setor reserva. Conforme eu estou substituindo, vai chegar uma época que não vai ter mais. Aí o teu HD vai começar a perder espaço até ele não ter espaço mais nenhum ou parar de funcionar. Isso daqui também consome espaço. Setores reservas guardados para substituir algum defeituoso e o setor defeituoso, que é quando deu problema no HD. Beleza? E você está terminando de ver esse vídeo, eu tenho que te lembrar o seguinte, a gente aqui tem a plataforma HRBR Cursos, onde você pode fazer todos esses cursos que tem de graça aqui no canal e ainda ter um certificado para eles. Então a nossa plataforma tem lá a opção de você ser um apoiador mensal, anual, e você ainda pode comprar crédito para poder emitir certificado de cada um dos cursos que tem aqui no canal. Se não está na plataforma ainda, é porque vai entrar cursos aqui no canal, cursos do Curso em Vídeo, e você ainda pode ter as palestras. Lembra as palestras que aconteciam todo mês aqui, ficou um tempão acontecendo? E ainda tem palestra aqui para membro? Essas palestras vão ser disponibilizadas lá na plataforma HRBR Cursos para você poder emitir o certificado delas, colocar como hora acadêmica da tua faculdade, também colocar no seu currículo para você poder arrumar emprego. Lembrando que os certificados eles são válidos, você assistiu, se você está assistindo aqui, você tem que assistir o curso de novo, você ainda vai ter ali as horas acadêmicas, o certificado é validado, você tem como pegar QR Code, lindo, maravilhoso para você botar no teu currículo, beleza? E já aproveita também e se inscreve aqui no canal para a gente poder colocar mais cursos aqui no canal, mais cursos na plataforma. Os cursos são de graça, certificado. Acho que eu consegui tirar várias dúvidas de vocês agora e acho que eu consegui ajudar, de alguma forma. Então já deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e me segue nas redes sociais que elas sempre aparecem ao final de todos os vídeos. Vejo você na próxima aula teórica e depois a gente vai ter aula prática com continhas para você fazer, praticar bastante e ficar muito feliz estudando informática básica, beleza? Espero ter tirado sua dúvida e se você é um senhor, uma senhora, uma pessoa que não entende nada de informática, cara, deixa qualquer dúvida aqui que eu respondo nos próximos vídeos. Abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho